Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom larápio no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. Apoio 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 Acabei de fazer o procedimento procedural do refil dos amigos e começamos mais uma cassinagem nossa querida e maravilhosa Betano, tá? Estamos bem, vamos começar mais um novo ciclo. Então usando o cupom larápio você ganha um bônus, eu sou o PNRK, como você já sabe, larápiou, cadastrou larápiou, ganhou bônus, inclusive lembrando que você precisa ter mais de 18 anos para poder jogar, inclusive o soldo já bateu mais 18 anos para poder jogar, tá? E ser também responsável, porque garantia de lucro não existe. Você sabe que cassino não é garantia de lucro, então vá com o dinheiro que você não precisa porque é pra se der merda, tá safe. O bônus não pega 20 conto não, certo? O bônus lá é 200. Eu vou pra aquecer aqui ó, pra aquecer ó, pra aquecer. Pra aquecer a noite, entendeu? Um pouco, ó. Um pouco, ó. Um pouco, ó. Caralho, tô com solo, isso dá desgraça, velho. Só pra ver aqui. No silêncio da noite. É, pra comprar o bônus dele, sim, eu certo. Hã? Peraí, Alicessa, primeiro dia da... É um novo ciclo, já quer que eu perca? Hã? Pô, ele quer me dar o retrigo, mas ele não tá, ele não tá, feio. Tipo assim, ele quer me entregar, mas... Ele... É. Filho da peste, mano. Tão bem? Tão bem? Tão... Tranquilo. Um pouco. E mais um escátero? Mais um escátero, velho. Mais um escátero, Mozi. Tomar no cu. Vá tomar no cu. Olha! Como é a mesa aí, hein, Rênios? Dá mais um adivinho aqui. Espanhol 2, né? Clássico espanhol 2. Eu vou pra lá agora. Dos amigos. Vai ser o meu efeito, ele tem o que impor. Eu quero botar só pra ver, Rênios. Como é que entrava nessa sala mesmo? Mas não sou eu que escolhe a hora, o Beiter. Nery... Hã? Aqui tava no lado do AIS. Terceira cadeira. Escolhe. Da esquerda e pra direita. Vai, Rênios! Véi, como é que entrava? Rênios... Nery... Macromen! 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 É o Renilson, velho. Macromen! 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 É o Renilson, velho. O problema é o Macromen, velho. É o Renilson, é o Renilson. Ele tá mutado. Aí, ô! O Fênix, pô! Fênix foi quem entrou aí, foi o Fênix. Só o luxo do filho de a pé! Ah, que bosta! Aí, pega aí, Marco! Não, tentei, tentei e já foi. Vamos ter que banir o Dentista e o Zanfa. Oi? Vamos ter que banir o Dentista, vamos, velho. Por quê? O Dentista tá sugando mais do que... Não, eu não... Dentista tá perigoso, velho. Eu não tô jogando mais, não. É Blackjack, é Spaya 1, é... Eu tô jogando só que os Collector de maluco, velho. O cara fez... Mano, o cara fez pra perfeito na posta. Tô de ferrar, velho. Eu já perguntei quantas vezes pra... Quanto faz pra entrar aí? Ô, Zanfa. Vem, fala o seguinte, Zanfa. Vai no Crazy Time. Macromen. Ah, o Crazy Time, é verdade. Obrigado. É bem lembrado. Veja o Zanfa aí, meu amigo. Tá perfeito que Zanfa, velho. Caralho, mas eu tô perguntando um bagulho mó de boa. Nem pra você falar. Não sei. Você fica me ignorando, parecendo um maluco, velho. O que, Zanfa? Ô, Zanfa, foi maluco. Não ouvi, não. Não ouviu, não. Tá doido. Graças a Deus eu tenho meu amigo Vitor aqui pra me ouvir. Porra. Vai. Não, vai onde? Peraí que, amigo, é uma palavra muito forte, tá? Não, calha. Tulu, vai ou não vai, Macromen? É Espanhol 2. Caralho, bicho. Funcionou. Jogos. Ah, o Zanfa, o Zanfa, o Zanfa da última vez. Bora, um, dois, três já, viu? Aham. Ele chegou e, pra entrar na sala, ele até esqueceu que ficou umas 5 partidas num Crazy Time antes de ir, né? Peraí, deixa eu só uma vez. Peraí, é Blackjack em Espanhol, português, é Espanhol 2. É um clássico, clássico. Ai, sempre isso. Eu só pergunto, o que você entendeu aí? O quê? A penúltima, a penúltima. Não foi a penúltima que eu saí, não? Ô, Renil, se quiser sair, eu tô dentro. Vai. Puta merda, só tem dodói aqui, véi. Só tem dodói, véi. Mas, porra, tá botando... Só dodói. Eu tô botando o cliculeiro, o cliqueiro. Porra, véi. Mano, essa mesa tem um delay, véi, porque eu cliquei pra um caralho. Pô, que eu não consigo não, Rezoaca, eu sou burro, véi. Eu tenho uns mãos de punheta nessa mesa. É Espanhol 2, 25, pô. Mas o Yasione era daqui da live, pô. É. O Felix também é amigo, pô. Alô. Oi. 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 Espanhol 2. Índia desenrolado. Espanhol 2. Espanholo. 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 Black Jack clássico. Espanholo. Eu tô vendo aqui, ô Rafa, fica tranquilo. Eu perdi os três lugares, né, Nilson? Eu perdi os três lugares. Ô, Kaique, véi. Kaique, bicho. Ô, Kaique, bicho. Na moral, véi. Esse collector aqui, ó. Fala comigo não, pelo amor de Deus. Aham, tá. Samurai. Samurai Collector. Ih, esse jogo aí é meio doido, hein? O cara bota umas armaduras, um negócio. É. Eu tava jogando outro lá, né? Tô aqui, Yasuno! Tentei. Ih, carai. Botei R$25 no Macromance sem choro. Não, mas já não deu tempo de postar. Tô clicando assim, véi. O que quiser? Tô aí, ô. Pau. Como é que troca a minha alcunha aqui? Ah, na alcunha é do... Do... Da concorrente. Opa. Entrei, ó. Tô dentro, ó. Mi. 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 Valeu, Yasuno. Tamo junto, viado. É o Silva, pô. Yasuno é o Silva. Caralho. Olha aí, o Alan fez um... Seqüencinha, pra ver. Tira o mole do Kaique. Você trocou seu nick ou, Victor? Não, é porque... Na... Na... Na Evolution é... É assim mesmo. Quanta cento. Porque nós é pobre. É que pega o... O nick do Gosto. Fala, Rufino. E aí? Como é que você tá? Você é amigo? Você é amigo do Gosto. Oi. Oi, Macromance. Tô bem, velho. Ontem você tava lá até... Tô ligado? Peraí, ministro. 200 pra aquecer. Esse aquecimento aí tá difícil, não tá não? É, bota 200 pra aquecer. Que loucura. Mas só foi o Vitor chegar, velho. Aí, peraí, viado. Esse aquecimento aí que é pra fazer o Vitor chegar, velho. Ó, é igual da Creopa. É igualzinho da Creopa. Só muda os quitutes. É, né? Vitor. Ô, Zanfa. Eu quero saber como é que eu faço pra resolver meu negócio aqui do Bayern Leverkusen. Cara, eu tava querendo saber. Ô, Zanfa, velho. O Zanfa não quer jogar, não, velho. Ai, Renilson, calha a boca. Na moral, velho, o Zanfa, ele... Eu tô com raiva do Zanfa. Não, não, eu tô com raiva do Zanfa. Dei ontem, filha da puta. Roga no videogame com esse cara, velho. Porra, agulhado. O que que eu fiz, velho? Cara, o pior que o Cod tá gostosinho, velho. Eu espero que ele se mantenha bem até os caras não matarem, velho. Já, já, Renil. É o quê, velho? O Cod tá gostosinho, velho. O Cod tá gostosinho, velho. O Cod tá gostosinho, velho. É só até atualização, velho. É só até atualização. Ainda não, Pedro. Ô, ô, ô. Ô, rapaz aí, dessa carro aí, tem um azul. Por favor, chama o Vitor aí de volta, velho. Não, mas o pior, Renilson, é que eu achei massa. Eu joguei assim. A gente jogou quando o Zanfa foi sexta. Com o Zanfa, eu joguei sexta domingo. A gente jogou na sexta, no domingo e ontem. E, tipo assim, velho, depois que eu troquei de arma, o jogo ficou outra coisa, pô. Ah, agora eu tô explicando. Não, porque assim, se você joga casar mal do método, você começa a jogar parada, aí você fala, pô, eu tô matando. Aí parece... Ô, Vitor. Sabe o que é o pior de tudo? Já imaginou se você tivesse feito isso desde o Cod 1, jogado com as armas certas? Talvez você tivesse se divertido. Não, mas o Cod 1 eu me diverti pra caralho. Tanto é que tem mais de 700 vídeos no YouTube, né, amigo? E ainda tem mais de 150 vídeos no HD. Só de quando alguém embaralhava pra nós, né? Uhum. O Cod... O Cod... O Cod 1, velho... Pô, o trecho tá acioso. Não tá ruim, não, velho. Tá massa. Só aquele detalhe da Zanfa, não derrubar com algo que fica na cabeça. Tem que ter... Esse negócio de arma de metal, eu fico logo puto, mas... Vamos ver logo aqui, ó. Tô tranquilo, mano. Olha aí. O Cod... O Cod... Cod... Caralho, começamos bem. Ó, esse impureu, sabe? Aham. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Zanfão, Burceiro... Opa... Macromaren News... Aham. Ó, ó. Não, dona moça. Você já embaralhou não sei quantas vezes. E aí? O Cod... Uhhh. Vamos jogar onde? Vamos jogar, Lu! Deixa eu ver aqui. Ai, ai. O que é aquilo? Ai, é o Pingo Pingo, ó. O Inter... Ô, Bini, se não fosse o Inter de Milão, tinha ganhado os três contos hoje, mano. Bicho, o que foi que... Cara, eu tô esperando aqui o pessoal pagar lá a fézinha que eu fiz no Leverkusen, velho. Eu também tô querendo entender isso, que não me pagaram o Bayern ainda, não. É, deve estar lento, é muita aposta nessa porra. Você fez o que? Empate e vitória do Bayern? Aham. Eu fiz a mesma coisa. Mas com três jogos sequencial. Não, mas ali eu paguei... Eu botei só esse mesmo. Aí eu botei 51 pra votar 172. O meu era mais três juntos. Voltou quanto? Cem real. Voltava quanto? 360, 370. Caralho, tem que vir uns numerozinhos aqui, né? Que mesa é essa aí? Quase com espanhol. Por favor, por favor. Caralho, que interrogação, será? Clássico espanhol. Clássico espanhol. Tá bom, pagou, né? Clássico espanhol. Vem cá, simulador de baralho a carta. Rapaz, essa mulher tá aqui faz trocentos anos, velho. Cátia, né? Acho que ela tá esperando dar o horário dela, por isso que ela tá enrolando. É, eu lembro que deu pra ver o que a gente jogou aqui, ela pegou o dinheiro do nosso, pegou não? Essa rapariga. Pegou não? Pegou não o merendo nosso? Pra ver. O pessoal da Evolution... Dona Moça, baralhou bem isso aí. O pessoal da Evolution tá com... Isso aí, Zanfa. O budget pequeno. Baralhou bem. Isso aqui é o Zamborio Collector. Sim. Tá? É. Tá, já tá perdendo dinheiro, Zanfa. A gente agora tá todo mundo, entendeu? Todo mundo chegou. Todo mundo chegou. Chegamos na... Menos do Reunilson. Agora vamos ver, quem vai pra rodoviária, quem não vai, quem sabe, a benção vai fechar mesmo. Ainda com essa história, pô. Ô, Zanfa, parabéns pelos 15k, velho. Ô, obrigado, Macromen. Tá vendo? Alguém aqui me valoriza. Se você me der mil contas, também me valoriza. Se fosse o Renilson, o que o Renilson ia falar? Ia falar... Ah? Mas você podia comprar um carro novo, com 15 mil. Ô, 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 Zanfa. Olha lá, olha lá. Pode o Renilson falar nisso aí? Lá vai aí. Zanfa, deixa o que quiser. Pô, bicho, um bocado de promoção boa aí, de casa. Aí, pô, no Berlândia, tu não comprou uma casa. Ganhou 15 mil, por que você não comprou uma casa? Por que você não comprou não sei o quê? Por que você não vai pra Dubai, ganhou 15 mil? Pois é, velho. Pular de paraquedas lá, velho. Sem o paraquedas, era bom. Sem o paraquedas, pra cair de peco. Ô, a gente ganhou. A gente ganhou aí, gente? Eu ganhei na outra. Poxa, mal olhado. Já que você ganhou a passada? Ganhou. Eu acho que ela tava embaralhando ainda. Por isso que, de repente, surgiu um dinheiro aqui na minha conta. Obrigado, amigos. Botaram tanto uma olhada no Zanfa, depois desses 15 mil, que eu vou te contar, velho. O bicho tá carregado. O Zanfa vai ter um mal doido. Jimmy, depois que ele ganhou esse Max Win aí, depois que ele ganhou. Ninguém nunca mais ganhou dinheiro no Dentista, velho. Mas tem gente, o Macron. O Dentista nunca mais pagou, velho. É doido. O Renilson, ele gastou 15 mil pra ficar ainda mais na imaginação de ganhar. Ela não embaralhou direito, não, velho. Ô, Renilson, tu pediu ou dubliou? Dubliou, velho. Não, então você fez certo, Renilson. Se tivesse só pedido, eu ia ficar puto com você. É, velho. Aí ia ser puta, tá ligado? Boa noite, Jimmy. Boa noite, Jabu. Eu toco o invés do Zanfa, não, filha da puta. Desculpa aí. Ô, Jabu. Agora, Jabu. Na moral, velho, aquele teu estilozinho desse final de semana. Que estilo de caneco da porra? De quem? Não sei. Com aquela bandaninha preta, parecendo o Cazuza da Etiópia. Caramba! Cazuza da Etiópia, gordo. Olha, amor. Ele era fotinho antes de pegar a Aide, não era, não? Ele era. Não. Não, é não. Antes de dormir no quarto com três caras, ele era fortinho. Duplo e frio, ele era? Dando esse negócio de droga, da cu, era tudo certo na vida dele, velho. Ô, Vitor. Você gostou, né, velho? Jabu, ficou muito estranho, velho. Na moral de mim, na moral. Eu não vi isso aí, não. Onde é que ele postou isso aí? Ô, Vitor, mostra só na live aí pra gente ver. Postou no Instagram, é? Eu postei stories. Vitor, mostra aí. Jabu, não aparece pra mim, velho. Eu vou procurando aqui. Ele tinha bloqueouza. O Joel te mandou, Vitor? Não, eu não quero que eu vá tomar, não. Eu quero clicar. É cashout, então, não é cashback. Esse é do cashback. Vamos dar cashout aí? Deixa eu ver aqui. O Zaval vai se fuder, vai, Zaval. Não, o quê? Você tá com o Zap aí? Tô, 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 tô. Nossa, do lado, Vitor. Você tá perreado aí, meu brother? Bicho, eu ainda tô tranquilo. Tá danada aqui, tá pobre. Você quer que mande no seu Zap? Você quer que mostre lá? O que você quer? Diga aí. Bicho, o que você... O que vai te fazer feliz? Cara, eu vou deixar salvo com você. Eu sou seu amigo. Não, então mostra lá, velho. O Jabu tem que ser exposto e... Parece, tá ligado, o senhor Batata do Toy Story? Ah, vai tomar, não. Ah, Jep. Caralho, que postura. É doido, velho. Olha isso, velho. Caralho, o Jepinho Sanandres, velho. Olha isso aí, velho. Que postura. Que postura. Jepinho tá maluco, velho. Pera aí, Vitor. Pera aí, Deus. E o cabelo loiro tá ali do lado dali? Bota aqui, Vitor. Não, mas, Jabu, o cabelo não é o cabelo loiro, não, Jabu. O cabelo que entrou é você. O que entrou é você. Caralho, Jabu. O Jabu, na moral, velho. É, Jabu, tava bem GTA, velho. Ô, Jabu, vou te falar. O GTA, tava, não? Sanandres pra caralho. Tava, não tava. Mas era o temático da festa, Zan. Caralho. Jabu, você mama e dorme. Temático da festa da GTA? É, era. É mesmo? É, era, pô. É, festa de GTA, velho. Essa mulher. Essa mulher. O tema. O tema. Eu ensinava lá... Que porra de tema de GTA, pô. Vai se foder. Eu vou saber, não fui o aniversariante. Que porra é essa? Tá bomba da peste, menino. Que porra de barulho foi esse, velho? Acho que é o Renilson. Com certeza. É o Renilson. É o Renilson. Ó, aí chegou o cara... Chegou o Cazuza aí, ó. Chegou o Jabu, né? Valeu aquilo, antes ou depois da... Caralho, é uma pobre isso aqui. O Jabu ainda veio negar, velho, que transou com os caras do carro. A foto do Jabu foi tão pesada que travou foi tudo, né? O Jabu casuzou pra caralho. Tá bom o estilo, velho. É não, estilo pra caralho. Isso aí é tranquilo demais. Não, fica tranquilo, os parceria. Ô, Jabu. Tá na hora do que achar até aí. Quando é que nós ganha lateral aqui? Eu queria saber só quando é que a gente ganha. Porque lateral não importa não agora, não. Eu quero só ter o prazer de ganhar ainda. Eu também tô na play de só de ganhar também. Eu tô feliz, velho. Vamos dar cash out aí, Vitor, agora? Pera aí, velho. Pera aí não, velho. Vai ficar com 13 pra quê, velho? Vai ter calma lá, velho. Calma de quê, velho? Eu tô pobre, ui. Tá, agora você sabe como é. Você sabe como é, né, estar nesse lado? Você sabe como é, né, estar do lado... E aí, Zanfa? Do proletariado? Tá aqui, hein? Véi. Não me confundam, não, tá? Não me confundam. Aumenta essa lateral aí. O que é, Magrame? Você ficou chorando, cara. Mas o vídeo é você, ué. Ô, Zanfa. Não, não, não. Você não tem o outro lado. Bom, meu amigo, pode dar sorriso e dê carta, vai. Cara, eu tô jogando um jogo de Samurai aqui, tranquilo, aqui, enquanto eu ganho dinheiro com vocês. É isso. É, o Zanfa sempre lá no Cassino 2. Era pra ter aumentado o mesmo, ô, Renato? Como é que é o negócio? É, não, é gradativo. Na próxima você aumenta mais um pouco. Entendi. Ah. Entendeu? Não, tá tranquilo. Até acabar o saldo, né? Eu acho que as margens... Quando você chega em 200, você vai no dentista e joga 200, pá, vi. Peraí, pô. Eu já joguei no dentista. Ele já mostrou que não tá pra cirurgia, tá fechado. Você jogou de 20 real, você fala do Zanfa que tá jogando 20 real. Mas, porra, olha o meu saldo, filha da puta. Eu não sou o cara que tinha 15 mil, ficava com não sei o que, não. Ai, ai. Ele ganhou 15 mil. Tudo é isso. Não, não, é literário, né? É, Zanfa. É, é. Zanfa, pega o cashback aí, Vitor. Amigo, sabe qual é o meu problema? Meu problema é que eu não nasci em família de uma cumbera, essas coisas, velho. E por quê? Mas, porque aí eu teria, tá ligado? Conhecimento desses trenhos aí pra fazer essas mandinga, pra me limpar desses mal-olhados, essas, tá ligado? Esses miseriais. O seu mal é o mal-olhado. Esses desejos ruins. Tinha que ficar, mas agora não tem ninguém, não conheço nenhum macumbeiro, velho. Fala, Augusto, e aí? Aquelas famílias interioranas, sabe? Todo mundo católico. Católico serve pra quê? Pra tirar a demônia do corpo de menina aí. Agora, sei não. Tem não. Tem não, né? A hora de... Esses trens, esses miseriais pequenos do dia a dia... Pelas contas, você não tem, velho. Nós precisamos de macumbeiro, velho. É? Tá vendo aí? Isso! Me sacrifiquei pelos amigos, velho. Pelos amigos não, Vitor. Você perdeu metade do meu dinheiro. Você mudou quanto de dinheiro aí, Isan? Trinta real. Ah, o quê? Ah, o quê? Ou trezentos reais? Ah, o quê? E você tá com condição daí pra eu saber? Que você tá me humilhando. Já a gente começou... Todo mundo resetou hoje. Começou hoje uma nova vida. Eu estou com o dobro que você tem. Voltamos pra pobreza. Vai dar lá, cuidado, amigo. Isso que eu tô perdendo dinheiro pra caralho ali num samurai fila da puta que não vem nada, velho. Quebraram a sequência ali, velho. Esse cara, pelo amor de Deus. Porra, ele acabou de chegar, porra. Macromen. Pô, esse cara, não, só fez o merda da porra, mano. Criu um cinquinha ali pra fazer. Plink, plink, cinquink. Oh, yeah! Iluxa, meu amigo, e aí? Rapaz, véi, aqueles pré-treinos dos parcerias tá baixo, hum? Tá bom, tá bom. Aqui ganhou. Aqueles pré-treinos lá. Bora, Macromen. Bora, Macromen. Bora, Macromen. Fala, Rufino, você tá bem, meu gay? Tem pré-treino melhor, meu amigo, do que crack? Poxa, peraí. Hã? Rapaz, velho. Rapaz, rapaz. Não é o segredo aqui, não. Tá jogando o quê? Vai, o quê, velho? Você já chega como? Já chega loucão, emagrece pra caralho, tá ligado? Perde o apetite. É isso aí, meu irmão. Caralho. Oh, yeah! Um pouco! Um pouco! Um pouco! Esplenta seu cu, viado! Porra nenhuma! Cash out aí, vambora. Vai tomar no cu, Zanfa. O quê? Não vai dar cash out não, pelo amor de Deus. Por que não? Tá garantido ali o 20, vambora! Pelo amor de Deus, hein? Se dá pra dar cash out, essa porra? Dá! Isso pode chegar a tua vez, dá pra tu ver? Ele oferece. Caralho, é nove real. Tá oferecendo quanto aí, Victor? Não, não quero... Não, velho. Eu já fechei. Não apareceu pra mim aqui? Não é não, porra. O velho namorou esse negócio de condomínio. Os caras só ficam conversando... Só conversando lá. Dez! Ah, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. É, macro. Vai tomar no cu. Ah, que raiva, mano! A dúvida é... Como um cara rico daquele ali se mete nisso, né, velho? É aí, caralho. É que eu tô com deleito, caralho. Eu tô com deleito. Eu tô recebendo spoiler de jogo de você, velho. Ai! Ai! Sempre isso, né, macro? Quem entrou aí, velho? Oi? Quem entrou aí? O que é isso? Eu puxo aí, eu puxo, eu puxo. Vai, tamo bem. Tamo voltando aí, aos poucos. Nada de muita coisa. Caralho, surgiu o Wild aqui do nadão aqui. Pagou um dinheiro e foi embora, velho. Foda-se. Foi 15 mil? Não. Da ave maria, velho. Agora os caras só comemoram se for acima de 15 mil, é? É, de lá pra cá, né, Renato? Os caras tão acostumados com riquezas, né, velho? Os caras tão acostumados com riquezas e tal. É. É um ótimo. Vé, é que ninguém é acostumado com riqueza, não, Vitor. Um dia você pode estar lá, tá ligado? Um dia você pode estar lá, todo rico, milionário, e no outro a Polícia Federal tá na porta da sua casa por conta de craque. Não, isso aí é tranquilo demais, velho. De porta de craque, não. A Polícia Federal nunca estaria lá por causa do craque. Calma, calma aí. Obrigado, velho. Isso é obrigado, velho. Ai, cara, cara. Ô, Zanfa, vamos aquecer essa mesa pra ver? Vamos botar dinheiro. Vamos botar dinheiro. O dinheiro que esse cara vai botar, eu já imagino que seja 40 contas. 15 mil, velho. Pra ver. Eu tô quase chegando no refil, velho. Por que que eu falo com esse cara, velho? Ô, velho, vamos brigar, Zanfa, vamos brigar, velho. Vamos brigar, velho. Não pode deixar de se falar, velho. Rapaz. Ô, Vitor, sabe o que é o pior de tudo? Tá dando dinheiro pra caralho essa parada, velho. Vamos marcar essa nota, velho. O Popó tá rachando de ganhar dinheiro, não é? Marca esse bagulho, vende um pay-per-view aí, treina seis meses e se cai na pancada, velho. Eu quero fazer o bolão aí, ó. Vamos iniciar o bolão. Ô, 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 Zanfa. Você quer fazer um bolinho, Murcio? O treino, não, assim, ó. O anecimento, a prévia, né? A prévia, nós já roladinha em abril, né, velho? Não, que não tem prévia, velho. Não tem prévia, não tem coisinha, não tem nada, não. É pay-per-view, meu amigo. Quer ver? Pagou. Vitor, Vitor, de presente, Vitor. Eu vou amarrar ele só pra deixar ele disponível. Você só bateu nele, tá ligado? Não, velho, deixa esse cara aí. Eu queria, assim, só parar de ter contato com esse cara, velho. Só isso, velho. Pra mim já tava massa, velho. Fim da peste, papel e arraso, cidadão, velho. Quando eu morrer, você vai ver, tá? Eu não vou no seu interno, você sabe disso, né? Vai sim. Eu já disse a você, eu já disse a você. No seu interno, eu não vou, não. Eu já falei pra você. No seu interno, eu não vou, não. Vai começar a dar desgraceira na sua vida. Não, que ideia de desgraceira? Eu vou no centro espírita lá. Faço o despacho. Vou no mano. Falo com o Ioda, que é macumbeiro, e vejo lá. Ah, velho, Ioda é macumbeiro, velho. Pô, velho, como é que a gente ganha aqui, hein, bicho? Ah, na discussão da pôr. Eu vou deixar essa daí, eu vou ficar essa sem jogar pra ver. Não, velho, e aí eu tô aí, o meu dinheiro vai pra quem? Bota em qualquer outro.